E aí pessoal, aqui é o Leo. Recentemente eu trouxe um vídeo para vocês falando do Galaxy S7, o sucessor aí do recente Galaxy S6. É normal, a Samsung lança um aparelho agora e já está planejando o outro um dia depois. Mas eu não vou falar tudo o que está rolando na internet sobre o aparelho. Se você quiser ver o vídeo que eu fiz recentemente, eu vou deixar o link na descrição. A notícia de hoje é o seguinte, a Samsung está querendo fazer com que o Snapdragon 820 seja o melhor possível para o seu Galaxy S7. Para quem não sabe qual lançou o Snapdragon 810 esse ano, ele teve vários problemas de superaquecimento, o processador esquentava demais, deu vários problemas e tudo mais. Então para evitar que isso aconteça com o Galaxy S7, a Samsung está trabalhando em parceria com a Qualcomm e eles querem que o Snapdragon 820 não superaqueça. Então eles estão fazendo diversas modificações no processador para que ele seja de qualidade, de confiança e não aconteça o que aconteceu com o 810. Caso eles não consigam chegar nesse resultado, a Samsung vai utilizar somente o processador Exynos. Para quem não sabe, a Samsung vai utilizar o Snapdragon 820 no Galaxy S7 principal, no mais potente, e vai ter uma versão mais basiquinha com o Exynos 8290, que também é um smartphone muito potente com esse processador. É mais basiquinha entre aspas, é mais básico que o S7 mais potente. Mas enfim, então caso o Snapdragon 820 não funcione direito, é possível que eles coloquem um outro Exynos no lugar dele. Mas eu acredito que as duas empresas trabalhando juntas, é bem possível que o 820 fique muito bom. Então é isso, se você quiser mais informações sobre o S7, vou deixar o link na descrição, clica aí e dá uma olhada. E eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.